Estes são Quando a carga de prova tem sinal negativo, que é menor do que zero, os vetores força e campo elétrico têm mesma direção, mas sentidos, opostos. E quando a carga de prova tem sinal positivo, que é maior do que zero, ambos os vetores têm mesma direção e sentido. Já quando a carga geradora do campo tem sinal positivo, que é maior do que zero, o vetor campo elétrico tem sentido de afastamento, mas das cargas, quando tem sinal negativo, que é menor do que zero, tem sentido de aproximação, sendo que isto não varia com a mudança do sinal da carga de prova, que eu quero dizer o seguinte, se a carga de prova é positiva, a carga de prova positiva, ela tem o seguinte, o campo elétrico e a força têm o mesmo sentido. Se a carga de prova é negativa, o campo elétrico e a força têm sentido, os opostos. Porém, se a carga geradora do campo é positiva, o campo elétrico é sempre de afastamento. Se a carga geradora do campo é negativa, o campo elétrico é sempre de aproximação, conforme está aí no esqueminha que vocês podem visualizar, que eu estou apanhando para vocês verem. Campo elétrico gerado por mais do que uma partícula eletrizada. Quando duas ou mais partículas, ou seja, estão carregadas e estão próximas o suficiente para que os campos gerados por cada uma se interfiram, é possível determinar um campo elétrico resultante em um ponto dessa região. Para isto, analisa-se isoladamente a influência de cada um dos campos gerados, sobre um determinado ponto. Por exemplo, imaginemos duas cargas postas, arbitrariamente um ponto A e outro em ponto B, com cargas, respectivamente, A e B. Imaginemos também, no ponto P, sobre a influência dos campos gerados pelas duas grandezas simultaneamente. O vetor do campo elétrico resultante será dado pela soma dos vetores e no ponto P, como ilustram os exemplos, o exemplo a seguir, não é os exemplos, é o exemplo a seguir, os exemplos que serão mais à frente. O que você sabe? Campo elétrico resultante é sempre o campo elétrico gerado pela primeira, mas o campo elétrico gerado pela segunda, ou seja, o campo elétrico de A, mais o campo elétrico de B. Como nesse caso aqui, eu tenho o seguinte, campo elétrico resultante, o A é um sentido, mais o B, segue outro sentido, porque A é afastamento e B é afastamento, mais quem? Menos o B. Então, o campo elétrico resultante será campo elétrico de A, menos o campo elétrico de B, tudo bem? Vou apagar aqui. Então, olha lá, tanto é que eu coloquei o seguinte, como as duas cargas geradoras do campo têm sinal positivo, cada uma delas gera um campo divergente, ou seja, de afastamento. Logo, o vetor resultante terá módulo igual à subtração entre os vetores, entre os valores dos vetores, e direção e sentido do maior valor absoluto, foi o que eu acabei de explicar. Vamos, então, para os exemplos. Primeiro, uma carga Q de menos 4 microcúmios fixa encontra-se a 20 centímetros de um ponto P no vácuo. Letra A. A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Eu já estou interpretando a questão, tá, gente? B, a intensidade e a direção e o sentido da força elétrica, que atua numa carga de 5 microcúmios colocada no ponto P. Vamos, primeiro, então, continuar a nossa interpretação na letra A. Se eu estou falando que a carga gera um campo elétrico, então, isso aí é carga geradora. Carga geradora, você sempre vai trabalhar a carga em modo. menos 4 microcúmios, menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 em modo. O que vai dar quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Distância, 20 centímetros. Para transformar centímetros em metro, dividiremos por 100. 20 dividido por 100, 0,2 metros. K, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton por cúmulo. Então, quem é o campo elétrico? É o K. Vou apoiar aqui para a gente visualizar melhor. Quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga? 4 vezes 10 elevado a menos 6. O que você vai fazer? Vai buscar número com número. 9 vezes 4, 36. Vai buscar potência com potência. Como as bases são iguais, eu repeti a base 10 e fiz 9 menos 6. O que mais com menos dá menos. 9 menos 6, 3. 36 dividido por 0,04 vai dar 900 vezes 10 elevado a 3ª. Quando você tem 900 elevado a 3ª, você pode andar 1, 2. 9 vezes 10 elevado a 3ª. 3 mais 2. Vai dar 9 vezes 10 elevado a 5. No caso, o quê? Newton por cúmulo. Direção da reta que passa por Q e P. Porque entre as duas, vamos pensar o seguinte, vou até botar aqui. aqui está o quê? Aqui está um ponto P. De Q até P, você tem tensão mais reta, porque a distância em linha é reta. Por isso que eu botei direção da reta que passa por Q e P. Sentido. Como eu tenho uma carga negativa gerando um campo, logo, o campo elétrico só pode ser de aproximação. Se é aproximação, eu considero, no caso, para a esquerda. Dentro do sentido que eu coloquei. B. Vamos olhar lá a B. A intensidade, a direção e o sentido da força elétrica, força elétrica, que atua em uma carga de quanto? 5 microcúmulos. Essa carga não gera. Essa carga verifica o campo. Então, lá, o que eu tenho? Dados, a carga que gera, que verifica, 5 microcúmulos. 5 vezes 10 elevado a menos 6 cúmulos. O que eu sei? Que campo elétrico é força dividido pela carga? Se eu botar um de baixo aqui, vamos ficar. Uma vez F. F é vezes Q. Ou Q vezes E. Quem é a força? É a carga de prova, 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o campo elétrico. 9 vezes 10⁵. É que número que eu achei anteriormente? 5 vezes 9? 45. Menos 6 mais 5, que vai dar menos 1. Por que menos 6 mais 5? Porque nós estamos multiplicando duas potências de bases iguais. Repetir a base e someir os expoentes. O expoente é esse cara aqui. Menos 6 e o 5. Menos 6 com mais 5, que vai dar menos 1. Ando uma casa, aumento uma casa. 4,5 N. Porém, gente, se vocês pararem aqui, nesse pedacinho aqui, 45 vezes 10 elevado a menos 1 N, eu já considerarei a questão como certa. Segundo exemplo. Duas cargas pontiformes de 4 vezes 10 elevado a menos 6 cúmulos e menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 cúmulos. Estão fixas e separadas entre si no vácuo. Então, para ninguém ter dúvidas, isso aqui eu estou botando até o menos aqui. Pila é uma distância de 6 centímetros. Deternar a intensidade do vetor campo elétrico no ponto M, que é o ponto médio do segmento que une as cargas. Então, olha lá. Vou ampliar aqui para a gente interpretar a questão inicialmente. O que eu sei? Que a carga 1 vale 4 microcúmulos. Que a carga 2 vale menos 5 microcúmulos. Aqui tu já vai dizer que é positivo. Por quê? Porque para efeito de cálculo não me interessa o sinal, interessa o valor. Se eu tenho uma distância de 6 centímetros e em meu ponto médio, é porque a distância 1 vale 3 centímetros. A distância 2 vale 3 centímetros. Por quê? Essa distância igual a essa. Ponto médio divide o segmento em duas partes iguais. 6 dividido por 2 que vai dar 3 centímetros. Tá? Então, olha lá. O que eu sei? Que distância 1 mede 3 centímetros. Que a distância 2 mede 3 centímetros. Para eu transformar centímetros por metro divido por 100. 0,0 3 metros. 0,0 3 metros. K nunca muda. 9 vezes 10 a 9. Vamos, então, calcular o campo elétrico 1. O campo elétrico 1 é K vezes Q1 dividido pela distância 1 ao quadrado. 9 vezes 10 a 9 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 0,0 3 ao quadrado. 9 vezes 4 36 9 menos 6 3 0,0 3 ao quadrado é 0,0 3 vezes 0,0 3 0,0009 Deixa eu apagar isso aqui tudo. 36 dividido 0,009 40 mil vezes 10 a 3 Tu pode andar 1 2 3 4 4 vezes 10 a 7 Campo elétrico 2 que é o 2 K vezes Q2 sobre distância 2 ao quadrado 9 vezes 10 a 9 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 0,0 Taís ao quadrado 9 vezes 5 45 9 menos 6 que vai dar Taís deixa eu apagar tudo isso aqui 0,0 Taís ao quadrado 0,0009 45 dividido por esse númerozinho aqui embaixo 50 mil 1,2,3,4 mais 4 vai dar 5 vezes 10 elevado a 7 Quem é o campo elétrico resultante? O campo elétrico resultante é o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2 Então, o campo elétrico 1 5 vezes 10 a 7 O campo elétrico 2 4 vezes 10 a 7 É como se fosse 5x mais quem? 4x O que você acha? Quanto? 9x O que eu fiz com o x você vai fazer com 10 a 7 Repete 10 a 7 5 mais 4 9 Deixa eu apagar tudo isso aqui 9 vezes 10 elevado a 7 Newton Dessa forma nós fechamos o segundo exemplo Queridos Eu quero os exercícios da página 549 Questões 1,2 e Taís Página 550 Questão 4 Página 558 1,3 e 4 São os exercícios que estão descritos aqui no final da página Pegue os exercícios Pegue essas questões Faça um refaço Reveja os vídeos várias vezes Faça os exercícios do livro Tá? Boa aula a todos E um bom dia Foi apenas uma carga